40 entidades protocolam um ofício que cobra maior participação civil e transparência nas decisões do Comitê Gestor Municipal de São Paulo sobre política de drogas. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Maria Angélica Comis, psicóloga e coordenadora do Centro de Convivência Edilei. Oi, Angélica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Malu, bom dia, como vai? Estamos aqui na luta, né, Angélica, na luta. Mas vamos lá, vamos falar aqui das 40 entidades, né, da sociedade civil que encaminharam um ofício e uma nota técnica ao secretário de Governo Municipal de São Paulo e coordenador do Comitê Gestor da Política Municipal sobre álcool e outras drogas, Rubens Rizek. Qual que é a principal motivação para a confecção desses documentos, a entrega desses documentos para esse secretário? Bom, Malu, a primeira coisa é que a gente precisa entender o contexto nacional, né? Então, no contexto nacional, as organizações da sociedade civil têm sido alijadas da participação e controle social nos últimos três anos. Então, a gente pode ver que isso acontece na esfera federal, principalmente em relação ao Conselho Nacional sobre Política de Drogas. E agora, na cidade mais populosa e influente do Brasil, a gente está vivenciando a mesma situação. Foram afastadas quatro organizações da sociedade civil, entre elas o Centro de Convivência de Lei, que é membro do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas desde sua criação, em 2012. Então, o que a gente entende? A cidade de São Paulo, hoje, ela tem uma lei municipal de política de drogas, desde 2019. Essa lei foi construída com a participação da sociedade civil, que, inclusive, compõe o Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas. No entanto, essa lei criada em 2019, ela retira a suplência das organizações conselheiras. Ou seja, eu, por exemplo, que sou representante do Edlei no Conselho. Se eu não vou, não tem quem me substitua. Então, foi retirada essa possibilidade de ter alguém que substitua. Então, a gente já acendeu um alerta para as organizações no sentido do início dessa restrição de participação social. No entanto, outro fator também pode ter, de alguma maneira, sido utilizado também. O Comuda, em 2017, foi protagonista de uma fiscalização dos hospitais psiquiátricos conveniados com a Prefeitura. E, nessa fiscalização, as principais organizações do Conselho, Edlei, Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas e os SEDES, nós fomos os grandes protagonistas dessa fiscalização dos hospitais psiquiátricos. Então, eu não sei se realmente isso vem desde 2017 ou se só agora que a gente tem cobrado muito mais algumas questões que resolveram afastar essas organizações do Conselho. Então, o pleito principal é relacionado ao afastamento dessas organizações e pedindo algo que foi solicitado na última Conferência Municipal de Política de Drogas, que foi em 2019. Um dos principais eixos dela era a participação social, que pedia a ampliação das cadeiras nos conselhos. E o que o governo traz é uma diminuição. Exato. E essa sétima Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, que você citou em 2019, essa foi uma atividade muito intensa, né? Foram três meses, não é isso? Vocês reuniram aí mais de mil conferencistas em dez regiões da cidade. Queria que você falasse da importância aí dessa conferência. Bom, teoricamente, a Conferência Municipal, ela deve acontecer a cada dois anos, né? Algo que vinha acontecendo nas diferentes gestões municipais. No entanto, essa de 2019, ela teve um... Ela foi incrível, porque nós fizemos grandes mobilizações na cidade como um todo, então fizemos pré-conferências em várias regiões, em dez regiões, E nesse sentido, a gente tinha quatro eixos. O eixo de cuidado e atenção, o eixo de segurança pública, o eixo de prevenção e o eixo de participação social. E dentre esses quatro eixos, eles foram trabalhados em todas as pré-conferências. E um dos principais resultados, né? Porque, e aí, a conferência, ela termina num grande evento na Câmara dos Vereadores, em que juntou mais de 600 pessoas só naquele dia, né? Fora o restante nas pré-conferências. Isso foi um feito na cidade de São Paulo, né? Nós nunca tivemos tanta participação numa conferência municipal quanto a de 2019. E, nesse sentido, a principal proposta e demanda relacionada ao eixo de participação social foi a ampliação das cadeiras de conselheiros e a inclusão das pessoas que usam drogas como membro do conselho. Porque o que a gente entende é que não adianta você criar uma política pública sem a participação das pessoas que são afetadas por ela. Então, nesse sentido, é fundamental que tenham pessoas usuárias de drogas como membros do conselho, com cadeira específica, membro, podendo votar. E nada foi feito em relação a esse pleito da conferência. E agora, em 2022, sem qualquer comunicação ou discussão nas reuniões do conselho, a prefeitura decidiu afastar as organizações que questionam a importância da ampliação dos assentos, que questionam a participação do Comitê Gestor da Política Municipal de Drogas nas reuniões e que também fizeram parte dessa fiscalização dos hospitais psiquiátricos. Acho que vale explicar um pouquinho que, na criação, em 2019, foi criada a Lei Municipal de Drogas. E, nessa lei, existe uma governança que deveria ser feita pelo Comitê Gestor da Política de Drogas do município. No entanto, a gente não tem interlocução nenhuma com esse Comitê Gestor, sendo o conselho principal da temática na cidade de São Paulo, a gente não tem interlocução com o Comitê Gestor. Inclusive, um pleito da sociedade civil é questionar o quanto que os membros desse Comitê Gestor não participam desse conselho, que as pessoas designadas pelo poder público normalmente faltam às reuniões. E, pela lei do conselho, as pessoas, pelo regimento interno, na verdade, do conselho, se tem faltas consecutivas, é um dos motivos de afastamento. E nós, da sociedade civil, evitamos ao máximo qualquer falta para que não tenha essa justificativa de nos afastar por conta de faltas injustificadas. Já o poder público, eles não podem ser excluídos do conselho, nem afastados. Então, eles faltam sem justificativa, muitas vezes, que não saem do conselho. Então, a gente tem essa necessidade de uma discussão mais ampla. A gente tem mais de 50 cenas de uso aberto de drogas na cidade de São Paulo. Inclusive, uma delas é uma cena de uso na cidade de Tiradentes, que é dentro de uma mata. E lá não tem nenhum serviço de abordagem. Então, é necessário que a gente pense na política municipal de algo contra as drogas para a cidade toda. A discussão fica muito centrada na Cracolândia. E, por ficar centrada na Cracolândia, fica centrada no programa Redenção, que é o programa municipal e que não é a política municipal de algo contra as drogas. É isso que eu ia te perguntar exatamente, sobre a atual política que está sendo executada. Você falou que tem esse local na cidade de Tiradentes completamente abandonado. E a gente vê pessoas, usuários de drogas, enfim, perambulando pela cidade e sempre tendo, por exemplo, na região da Paulista, a gente sempre vê ali um pouco a polícia tentando cada vez mais afastar as barraquinhas deles. Enfim, se mistura com a crise econômica que a gente está vivendo. Então, realmente é um drama. Como é que é que deveria, né? Quer dizer, vocês que têm expertise do assunto, vocês estão sendo afastados. E aí, como é que fica a situação dessas pessoas, desses usuários? Qual que é a situação real? Quer dizer, foi um retrocesso muito grande que está acontecendo nesse momento? O que nós temos, né? É um país extremamente desigual. E, no momento de pandemia, essa desigualdade aumentou demais. A gente teve um aumento considerável de pessoas em situação de rua. E a gente entende também que estar em situação de rua significa que, em alguns momentos, pode ser que a pessoa use substâncias psicoativas com o intuito de amenizar os sintomas de estar em situação de rua. Então, a gente entende que esse aumento da desigualdade, essa falta de investimento nos serviços públicos, né? Porque, hoje em dia, a gente tem muitos serviços públicos, inclusive de saúde, extremamente precarizados, em detrimento de financiamentos de serviços privados como comunidades terapêuticas. E, nesse sentido, o que a gente entende que é fundamental é que sejam feitas estratégias, além de ampliar a participação das pessoas para elas poderem discutir a política junto com o poder público, é garantir educação voltada para a autonomia. Nesse comitê gestor, a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, o porquê que não é feito um trabalho realmente intersetorial que possa garantir a autonomia e a geração de renda das pessoas que estão em situação mais vulnerável e fazendo uso problemático de substâncias. E, por conta de toda essa expertise e essa leitura, a gente necessita de um marco legal que amplie a participação e o controle social. E aí, esse marco legal, essa construção está sendo exatamente agora boicotada pela própria prefeitura. Quer dizer, como você falou logo no começo, a prefeitura de São Paulo, agora o Paulo Ricardo Nunes, ele é que é o prefeito aqui da cidade, está exatamente fazendo o que o Bolsonaro está fazendo no governo federal, excluindo as entidades. Quer dizer, é muito semelhante, não é isso? A política que está sendo adotada aqui em relação ao governo federal. Sim. A gente está vivenciando no município de São Paulo uma situação muito complicada, justamente por esse sufocamento da sociedade civil e essa forma de atuação legalista em que exclui as pessoas da tomada de decisão das políticas públicas. Por conta disso, a gente tem pensado muito, para além do Conselho Municipal, um marco legal que inclua outras regiões da cidade. Não é só uma discussão centralizada. Eu peço desculpas que a minha cachorra aqui está pedindo comida. Mas que a gente tenha essa possibilidade de uma lei como foi construída de 2019. Porque, de alguma maneira, ela foi construída a partir de articulações de uma subcomissão, na Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Vereadores. Então, foi um rito importante porque garantiu que trabalhadores da área, usuários de drogas, pudessem discutir a lei municipal, o projeto de lei municipal. Ele não foi, óbvio, que ele não foi aceito na íntegra, a partir do que a sociedade civil escreveu, mas a gente teve um grande avanço. Só que eu acho que ainda precisa avançar mais, porque muitas das coisas que estão na lei municipal de 2019 não foram implementadas. E aí, quando a sociedade civil questiona o porquê isso está acontecendo, aí vem essa tolhida do poder público. Não, então vocês não fazem mais parte, não vão ser mais conselheiros, vão brincar mais agora com a bola. Então, saiam do conselho para não causar tanto problema. Entendi. Não tem problema, viu, Angélica? Você estava falando aí do cachorro. Tem criança, tem cachorro, mas isso é vida. Como diz o Leonardo Boffi, isso é vida. Então, a gente precisa acolher todos esses sons aí, viu, Angélica? Agora, em relação ao usuário de droga, enfim, você acredita que por conta de tudo isso, essa pessoa que está nessa situação acaba ficando realmente desamparada, ela acaba regredindo. Você que é psicóloga, né? Como é que fica, enfim, o psicológico, o físico, enfim, dessa pessoa acaba impactando, né? Nessas pessoas que estão aí perambulando, inclusive, pelas ruas da cidade. Eu gostaria que você falasse sobre esse aspecto do usuário em si. Como isso impacta pela tua experiência aí como psicóloga? Olha, a gente tem diferentes tipos de impacto, né? Bom, o primeiro deles é a situação de desamparo. A sensação de desamparo. Primeiro, e aí eu vou falar mais especificamente de pessoas em situação de rua. Primeiro, que ela não tem onde descansar. Segundo, ela sofre fortemente de estigma perante toda e qualquer pessoa da sociedade. Ela sofre de fome, né? Que é uma dor imensurável. E, além de tudo, ela faz uso de substâncias. E não tem onde ser acolhida, né? Não tem onde ser acolhida que não seja... Em um local em que ela não seja julgada, em que não seja pedido para ela que ela pare de usar drogas. Então, faltam espaços de baixa exigência, né? E que possam acolher o indivíduo como ele se encontra. Porque isso é fundamental. É acolher da maneira que ele está para daí a gente construir com ele possibilidades de melhora de qualidade de vida. E o que a gente tem visto, bom, desde o governo federal, é que está havendo uma dificuldade, uma falta de financiamento para os serviços públicos. Os centros de atenção psicossocial de álcool e outras drogas estão precarizados. Porque o financiamento todo está indo para as atividades terapêuticas religiosas, inclusive. Então, a gente percebe que essa falta de acolhimento, por exemplo, na cidade de Tiradentes, nessa cena de uso, foi fechada a equipe de abordagem da assistência social, por exemplo. Lá havia uma equipe que, pelo menos, abordava e que acompanhava. Agora, o consultório na rua vai de vez em quando, quando dá tempo, lá. Então, a gente percebe esse desamparo, né? E esse desamparo prejudica muito qualquer tipo de possibilidade de busca de atendimento ou tratamento. Perfeito. Está certo. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço. E a gente vai continuar em contato para saber exatamente como é que vai ser a evolução daqui para frente, a partir dessa nota. Enfim, desse documento que vocês entregaram aí a esse secretário da Prefeitura de São Paulo. Muitíssimo obrigada, viu, Angélica? Um forte abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Falamos aqui com a Maria Angélica Comisa, ela que é psicóloga e coordenadora do Centro de Convivência Edley. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.